Salve, rapa! Então, tem uma boa notícia pra todo mundo aí que é inscrito no meu canal, todo mundo que tava esperando esse vídeo, certo? O vídeo é rápido, curto, pra vocês entenderem como é que vai ser. Bom, eu descobri como eu vou fazer o sorteio dos itens, dos bagulhos, das paradas pra vocês. Eu não vou falar o que é, não. Eu tenho que falar o que é, né, pra vocês saberem o que vai ser sorteado. Então, eu vou mostrar pra vocês o que vai ser sorteado. Bom, primeiro eu vou falar pra vocês uma coisa. Tudo que eu vou sortear aqui pra vocês foi fornecido por essa loja aqui, ó. Essa loja aqui, certo? Ela é aqui de Orlando, do Simão. Cara, mano, sangue bom pra caramba, anda de moto pra caramba. Quem não conhece aí, ó, esse daqui é o Instagram e o site da loja. Você que tá acompanhando o meu canal aí, que é inscrito no meu canal, dá um confere lá no site da loja. Você entra no site, tem o telefone, tem o e-mail, entra em contato, que eles entregam em qualquer lugar do mundo, certo? O que eu vou sortear aqui, ele deu pra mim sortear pra vocês, porque vocês merecem. E esse é só o primeiro sorteio, certo? Deixa a gente bater 20, 25 mil inscritos, que vai vir mais coisas. Vou ter pra sortear aqui, ó, uma luva pra andar de moto, com a bandeira do Brasil. Ela serve também pra andar de bicicleta, você que não tem moto. Foi por isso que eu escolhi ela, porque ela é boa pras duas coisas. E é isso aí. Esse é o primeiro item que eu tenho pra sortear pra vocês. E vamos ver o próximo. O próximo item aí, Rafa. Aqui, ó, aqui, ó, um boleto da Performance, que é a loja que me patrocinou com esses itens. E é isso aí. São dois itens? Ah, não, tem o terceiro. Não, brincadeira. Essa é a caixa do meu iPhone. É só uma brincadeira, Rafa. Os dois itens a serem sorteados são esses dois. Então, acabei esquecendo de avisar pra vocês, de falar pra vocês como. Como vai ser as regras, né, mano? Então deixa eu falar pra vocês de leve, rápido, rasteiro, bagulho, como é que vai ser as regras. Primeiro passo pra você concorrer a esses brands aí que eu mostrei no bagulho, porque, porra, tem que agradar um pouco vocês, né? Vocês fazem tudo isso por mim aí, comenta, curte, fala pra caramba no meu canal. Então eu tenho que agradar um pouco vocês, né? Então, vamos fazer o seguinte. A primeira regra é, você tem que se inscrever no canal, isso é óbvio, certo? Se inscreve no canal, primeira regra. Segunda regra, deixa seu like no vídeo. Nesse daqui e no próximo, porque o que vai valer pro sorteio é o próximo vídeo, certo? Esse daqui eu só tô explicando sobre o sorteio e o que vai ser sorteado. Terceiro passo, comenta no próximo vídeo. E nesse daqui também se você quiser, claro. Porque, lembrando mais uma vez, que o que vai valer é o próximo vídeo. Então você tem que curtir e comentar o próximo vídeo. E esse aqui também. E a quarta, tem que me seguir no Instagram, certo? Então você fazendo essas quatro regras. Se inscrever no canal, dando like no próximo vídeo, que é o do sorteio. Comentando no próximo vídeo, que é o do sorteio. E me seguindo no Instagram, você já tá concorrendo a estes brindes que eu mostrei agora, certo? Simples e fácil e rápido. Só isso, só preciso disso de vocês pra vocês poderem ganhar o que eu tô sorteando. Lembrando, que esse sorteio é o de 10 mil inscritos. Eu atrasei um pocão. E, chegando aos 25, eu faço mais um sorteio com coisas mais fodas, entendeu? E é isso aí, rapa. Mano, agradecendo vocês desde já. Por tudo que tá acontecendo no canal. Esse up que deu no canal. E, porra, prometo pra vocês que vou postar cada vez mais vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. E assim vai ser. Demorou? Tô feliz pra caramba. Então, presta atenção nas regras. E o próximo vídeo é o que vai ser o vídeo do sorteio. Não esquece. O próximo vídeo é o que vale o sorteio. Mas, se tiver alguma opinião, pode deixar aqui nesse vídeo. Comenta, curte. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. E deixa a sua opinião aí que, com certeza, ela vai ser... Vai ser escutada. Vai ser lida e vai ser escutada. Demorou? Tamo junto, rapa. É nóis. Se inscreve. Se segue nós no Instagram. E vamos que o bagulho é louco. Tchau.